Bom dia doutora, a gente poder ver os filhos da gente crescer, né? É verdade demais, daqui a pouco vem os netos, não tem coisa melhor, né? E eu acho que esse é o verdadeiro sentido da vida, e ser feliz, né? Ser feliz é a melhor coisa do mundo, agradecer a todos os dias a Deus pela nossa vida, né? Eu acho que isso realmente é o que importa. Eu fico falando isso, gente, dos meninos, mas é só com brincadeirinha. Na verdade, assim, eu tenho um carinho muito especial por essa equipe. Eu sou muito feliz em fazer parte da TV Meio Norte, tem uma equipe, assim, que tem um carinho muito grande. A gente brinca, porque, de fato, isso aqui é um convívio diário, de alegria, de felicidade. E essas brincadeirinhas são importantes mesmo, mas eu sei que os meninos têm o maior respeito por mim. Às vezes, as pessoas em casa ficam assim, olha, Carla, não gostei do que ele falou, não. Mas é brincadeirinha, a gente se ama, né, Bernardo? Na verdade, o clima aqui é de alegria, de amor, de carinho. Essas brincadeirinhas são importantes até mesmo para a gente poder deixar o clima aqui ficar mais alegre, né? Porque eu gosto muito disso, eu gosto de brincar, eu gosto de ser alegre. Eu sei que vocês aí de casa gostam disso também, porque a transparência é a coisa mais importante. Quando a gente é transparente, quando a gente é alegre, quando a gente passa isso para as pessoas, é bom. A gente se sente feliz, né? Porque a gente tem a reciprocidade das pessoas e é isso que faz a vida valer a pena, né, doutora? Então, é isso mesmo. E a questão de alternativa a não envelhecer, morrer, o que você prefere? Ah, eu prefiro viver aí anos e anos e anos, viu? Então, é. E a gente tem que ser feliz na idade que a gente tem. Claro. A gente tem que ser feliz aqui e agora, no presente. No presente. Inclusive, sabe como é que a gente se torna mais feliz ainda? Quando a gente se ama e quando a gente cuida da gente. Quando a gente cuida, por exemplo, da nossa saúde bucal, porque aí a gente sorri bem. A gente abre aquele sorrisão de felicidade. Inclusive, é comprovado mesmo que as pessoas que não estão com a saúde bucal em dia, elas tendem a ser pessoas recalcadas, reprimidas, mal-humoradas, com a autoestima lá embaixo. É, porque assim, é uma questão de autoimagem e autoapreço mesmo, né, de você estar em dia com a sua imagem. A saúde bucal, ela pressupõe não só a questão de estética, né, mas ela pressupõe um bem-estar, qualidade de vida também. Então, é um conceito mais generalizado, mais universal. Acho que é importante você estar com a cuca boa, sempre é muito bom você estar com a cabeça bem organizada, sentindo-se feliz, no aqui, no agora, com o que você tem, com quem você está, do jeito que está, né, prospectando os seus planos, mas ao mesmo tempo se cuidando. Se cuidando. Se cuidando, mantendo a sua saúde em dia. E aí vem a questão da saúde bucal, que é tão fundamental. Pessoas que não se cuidam da sua saúde bucal, elas realmente, elas têm um impacto muito grande na sua saúde como um todo. Porque a boca, ela está contextualizada dentro de um corpo. A gente tem sempre que lembrar desse conceito. A saúde da boca é uma porta de entrada, realmente, não é um clichê. A saúde realmente começa pela boca, porque primeiro é onde a gente começa a se alimentar, né, é aquela coisa também de você poder se comunicar, conversar, né, interagir, manifestar, assim. Então, a qualidade da sua saúde bucal, ela impacta muito no seu corpo. Com certeza. E hoje, cada vez mais, doutora Fabiola Serra, a gente percebe o quanto a odontologia evoluiu. Eu falo isso no sentido de tirar, inclusive, o medo das pessoas. Porque o que que acontecia antigamente? Falava-se em ir a um dentista, a gente já imaginava o dentista ao medo, o que hoje já é completamente diferente. Esse paradigma, ele está totalmente hoje, assim, quebrado, na medida em que a gente consegue fazer protocolos terapêuticos mais acessíveis. Acessíveis no sentido de menos invasivos, né, e com tecnologia, com capacitação humana. Então, a informação, que é uma coisa que, assim, a gente tem muito hoje, é uma pegada e é um valor sustentado muito forte dentro da empresa. Que a informação, à medida que você entra num tratamento, numa proposta terapêutica, consciente com a informação do que vai ser feito, e consciente do seu papel como um agente também, partícipe desse processo, né? Porque a gente tem uma responsabilidade do profissional e a gente tem a responsabilidade do paciente. Então, à medida que a gente empodera esse paciente com informação, o que é correto, como atitude, ele também colabora para uma melhor performance do tratamento dele. E esses paradigmas de dor, de desconforto, de medo, eles vão se caindo por terra mesmo, né? À medida em que você confia, que você tem credibilidade naquele, que você confia naquele profissional que você escolheu. Com certeza. E que você consiga manter uma boa comunicação. Então, é tão importante quanto você propor para o cliente o seu planejamento, é você conversar com aquele indivíduo a respeito dos compromissos que ele também deve assumir consigo mesmo e com o sucesso daquele tratamento. E isso perpassa por uma boa higiene bucal. Higiene bucal. E é impressionante como a comunicação, ela foi importante demais nesse processo. Porque, através da TV Meio Norte, por exemplo, a gente leva a informação ao nosso telespectador e eles captam isso. É tanto que eu recebo diariamente, viu, doutora Fabiola, mensagens aqui de pais que falam que já levaram o bebezinho, o filho pequenininho, lá na sua clínica e que os bebês, assim, as crianças não têm mais aquela coisa de sentar na cadeira e ter o medo. Pelo contrário. Primeiro porque é um ambiente muito lúdico, acolhedor. Acolhedor, a gente tem que programar um ambiente realmente para a criança, muito próprio para a criança. Para o paciente especial, é um ambiente muito próprio para o paciente especial. Pra você ter ideia, já teve momentos em que a gente mudou algum tipo de decoração dentro de alguma sala e aquilo gerou um desconforto para um paciente que é especial. Ou porque ficou mais agitado e a gente percebeu e a gente modificou a proposta que normalmente a gente adotaria, né? Em função exatamente do bem-estar desse paciente. É muito importante o acolhimento, a forma como você acolhe esse paciente e que você se comunica. Porque o acolhimento também é uma forma de você se comunicar. Com certeza. Inclusive, você sabia, você aí de casa, que a escova, ela influencia no modo de escovar os dentes e a gengiva? A gente vai agora mostrar para o pessoal que está em casa, né, doutora Fabiola? Vamos levantar aqui. E eu amei porque ela trouxe aqui algumas escovas de dente. Isso. É interessante a gente pontuar, assim, porque a gente está falando a respeito de higiene oral, certo? Então, é interessante que a gente pontue tanto os elementos como a escova dental, como o creme dental. Até porque no outro programa nós tocamos no assunto do fio dental. Lembra que a gente falou a respeito do uso de não usar o palito e de usar, sim, o fio dental. Então, completando a ideia da higiene bucal, a gente trouxe hoje esse contexto para a gente poder fechar essa questão da proposta da higiene bucal, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, o creme dental, assim, quando a gente, tanto o creme dental como a escova, quando a gente chega num local em que a gente vai fazer nossa compra, a gente é bombardeado com um monte de informação. Aquela gônula tem uma infinidade de produtos que você pode consumir, não é mesmo? E aí você fica em dúvida, o que é legal, o que é bacana? O que é elementar em qualquer creme dental? O creme dental, ele tem um sabão, um espumante, né? Ele tem um agente que é abrasivo ou de polimento, ele tem um humectante e ele tem um educorante para dar o saborzinho, certo? E tem um agente terapêutico. Então, isso aí é um... São ingredientes básicos em qualquer creme dental, tá? Aí o que vai diferenciar, muitas vezes, Carla, é o sabor. E o sabor, ele faz parte da experiência do indivíduo. Por exemplo, eu tenho um creme dental hoje em dia, né? Antigamente não se tinha tanto isso, não. Mas agora a gente é muito estimulado aos novos sabores. Então, um creme dental que leva laranja com gengibre, tem aqui coco com gengibre, né? Ai, deve ser uma delícia. Então, são ofertas hoje que o mercado disponibiliza e aqui a gente não está fazendo realmente comercial de nenhuma marca. É porque é difícil conversar e mostrar para o indivíduo o que a gente pode oferecer, o que realmente tem disponível no mercado sem a gente trazer as marcas. Então, eu me atentei realmente a trazer o maior universo possível do que eu encontrei, tá certo? Então, em relação a esses sabores, faz parte só da experiência. Doutora, esse de gengibre com coco é melhor? Gente, é uma questão da experiência. O que é importante num creme dental é o agente terapêutico e dentre eles o fluo. Então, desde a infância, aquele bebezinho que nasceu, o primeiro dente, o teu bebê, tem sete meses de idade, até a vovó e o vovô que ainda tem um dentinho na boca, é importante que use um creme dental fluoretado, desde a infância. Desde a infância. Inclusive, é interessante que os pais se atentem atrás, no verso, sempre tem as especificações, tá? É da quantidade de creme dental. É muito interessante que o creme dental, ele tenha acima de mil ppm de fluo, tá? É uma especificação que vem. Especificação exigente. Isso, tá? E existe, inclusive, um paradigma muito equivocado de que o bebezinho, ele tem que escovar o dente com um creme dental sem fluo. É errado, é equivocado essa informação. A ADA, que é uma associação americana, ela já preconiza que você escove os dentes. Quem escova os dentes duas vezes por dia com creme dental fluoretado, tem 40% mais chances de não ter cárie dentária. Então, são realmente selos, são chancelas que nós temos que evidenciam a necessidade do fluo na primeira infância. Aproveitar, doutora Fabíola, para te perguntar. Diz, amor. Que idade a criança deve ir no consultório para colocar o fluo? Então, o fluo de consultório, o fluo de consultório, ele é uma coisa muito particularizada. Hoje em dia, todos os procedimentos odontológicos, eles demandam a sua necessidade em função da demanda do paciente. Entendi. Então, eu só vou usar o fluo para aquela criança que realmente precisa do fluo de consultório. O que é mais importante? Pensa assim, é mais importante eu escovar os dentes do meu filho duas, três vezes por dia, todo dia, do que ele ir uma vez no ano e fazer aquela aplicação de fluo. Então, o hábito diário de escovar os dentes é muito mais relevante do ponto de vista da aplicação de fluo do que aquele próprio fluo que você leva no consultório. Isso é importante, viu? Agora, para as crianças que têm alta atividade de cara e que já chegam com lesões, com mutilações nos elementos dentais, essas crianças levam o aporte de fluo maior do que aquelas que não apresentam nada. Por isso a importância da prevenção. E é muito comum as mães perguntarem, mas não vai aplicar fluo? Seu filho não precisa, ele não tem atividade de cara. E a gente explica. Porque mais importante é esse fluo que está presente no creme dental. O sabor do creme dental para a criança, gente, olha, é muito particular também. É a experiência. Tem criança que gosta de uva, tem criança que gosta de tutti-frutti, de hortelã. Isso até estimula a criança a querer escovar os dentes. E isso é um recurso motivacional. Motivacional. Motivacional para a criança, né? O sabor. Aqui tem vários estilos de escova. E aí, em relação ao creme... Sim, eu queria aproveitar para perguntar sobre esse creme dental líquido. Então, aí é a fórmula, né? A gente tem o creme e a gente tem o gel. O gel. Aí vai dar experiência também. Tem gente que prefere escovar com o creme e tem gente que gosta de escovar com o gel. Mas ele tem eficácia? Desde eficácia do mesmo jeito. Desde que ele tenha fluo na composição. E aí vem a questão, os cremes dentais que são utilizados para dentes sensíveis, os cremes dentais que são utilizados para clareamento. Tudo é uma proposta para você potencializar o efeito do que é feito de consultório. Por exemplo, o creme dental para clareamento, não adianta você só usar o creme dental para o clareamento. Se você não está fazendo um clareamento em consultório. Ele, por si só, a quantidade... Ele tem, na verdade, a indicação. É, exatamente. Tipo, você vai fazer um procedimento e aí você acaba ficando com os dentes sensíveis. É, o clareamento, existe uma indicação para usar um creme dental para dentes sensíveis. Mas você usar um creme dental só para efeito clareador não existe. Não existe. Tá certo? Não existe. Ótima informação. Então, assim, partindo para a questão das escovas, vamos falar dos pequenininhos? Bora falar dos pequenininhos, né, doutora? Vamos falar dos pequenininhos. Eu adoro falar dos pequenininhos. As escovas, elas devem ser compatíveis com a idade. É muito interessante que você compatibilize a escova com o tamanho da cavidade bucal do indivíduo. Seja ele para criança ou adulto. Criança, principalmente, porque assim, você está iniciando esse processo. Então, quanto mais você estimular e facilitar, melhor. Então, você tem os estágios. É muito interessante que você obedeça esses estágios. Essa escovinha, por exemplo, ela é muito indicada para o bebezinho que tem ainda os primeiros molaresinhos, tá? Sim. Então, até os 24 meses ela é bem indicada, essa escova. Tá bom? Então, iniciou o dentinho. Ah, quando começou o primeiro dentinho na frente, Fabiola, já é legal comprar a escova? Você pode ter a escova, mas você pode também usar a própria fraldinha do bebezinho, enroladinha no dedo, com uma gotinha de creme dental. A quantidade, Carlinha, corresponde a um grão de arroz cru, a quantidade de creme dental. De creme dental para o bebê, ok. É, tá? E aí, à medida que ele vai crescendo, você vai modificando a escova para compatibilizar com o tamanho da cavidade bucal. É interessante também os pais comprarem as escovas para as crianças, tipo assim, a cor que a criança gosta. Claro, tudo é motivacional. É, porque isso é desmotivo. Aí ela vai lá, mamãe, quero escovar meus dentes. Com a princesa, com o bichinho, né? Com a rosinha e tal. Isso. Te pergunto uma coisa, doutora. Hum. Curiosidade. Hoje, cada vez mais, a gente vê que as escovas de dente tem aquele protetorzinho para colocar aqui. Sim. É certo. O protetor é aquela caixinha que protege. Aquela caixinha que protege. Desde que você higienize. Tá, entendi. Então, assim, aquela escovinha, aquela caixinha que vem na escovinha, você pode colocar, desde que você faça uma higienização, e a gente recomenda que use, pelo menos uma vez por semana, uma soluçãozinha de hipoclorito. Hipoclorito. É, que hipoclorito é a água sanitária em casa, diluída em água, tá bom? Assim, é como se fosse uma colherzinha de cafezinho para um copo de água. Você coloca e deixa lá em imersão. No final do dia, quando você chegar em casa, tira, lava e enxágua. Enxágua. Tá bom? É importante proteger. E a escova do mesmo jeito, a escova de dente faz a mesma coisa. A escova de dente, ela deve ser também higienizada. E trocada de quanto tempo tempo. E trocada a cada três meses. Olha, a cada três meses. A cada três meses. A gente que fica com a escova de dente, ó. Não. Inclusive, assim, quem coloca mais pressão, que a escova abre, e assim que a escova abre, quem usa uma extra macia, ela abre mais fácil. Ao invés de ela estar te ajudando a fazer a higienização, ela está atrapalhando, está te causando um problema. Então, aí, essa pessoa pode até trocar com menos tempo, com dois meses, tá certo? Ok. Aí, uma outra escova, que é uma proposta interessante ainda para a criança, é essa que vem a barreirinha, que a criança coloca na boca e ela não engasa, ela não vai até o fundo. Não vai até o fundo. E aí, tem essa outra ponteirazinha também, que você pode morder, a criancinha pode morder, para fazer como se fosse a borrachinha, o mordedor. Ou você pode também raspar a língua, para poder tirar aquela massinha do leite. Principalmente, se a criança usa fórmula, tá bom? Se a criança tem a amamentação com fórmula. Aí, a gente parte, então, agora para as escovas adultas. A escova, o que é muito, muito importante na escova, a parte principal da escova é a parte ativa, é a parte que vai em contato, realmente, com a sua boca, né? Com o seu dente. Então, assim, ela tem que ter esses pelinhos, que a gente chama de cerda, bem macio, a pontinha tem que ser arredondada. E, o mais importante, ela não pode estar amassada, como a gente agora falou, tá certo? E aí, a gente tem vários modelos. A cor, doutora, ou a marca. Gente, se ela for macia ou extra macia, você pode comprar a marca que você quiser, para você ver como eu trouxe aqui. E as médias, doutora? Eu vejo no mercado, escova média e escova dura. A escova média, se você tocar nessa escova aqui, na cerda dessa escova, se você quiser fazer a experiência, Carla, fica à vontade. E nessa aqui, você vai ver como é diferente. Qual que você acha que vai agredir mais a sua mucosa, a sua lingiva e o seu dente? É, essa média. Ela não é uma escova realmente indicada para você escovar seus dentes. Isso aí é para escovar elementos protéticos. Aquela pessoa que tem um aparelhinho, que tem a chapinha do vovô. Inclusive, tem uma escova até muito indicada para a chapinha do vovô, porque realmente escova. Ela é dura, aquilo ali é um acrílico, certo? E ela, inclusive, até ajusta aqui na mão. Na mão, tem uma pegada, tá certo? Para você poder fazer a limpeza. Muito legal. Então, essa é a indicação. Clientes que, indivíduos que usam o aparelho ortodôntico. Alguns fabricantes utilizam desse artifício de fazer uma cavazinha no centro da escova para você poder adequar a escovação, tá? E aí, entre o aparelho e o dente, você pode completar a sua higiene com essa escova, que ela é interdental, tá bom? O marido usa o aparelho, vou até falar para ele essa dica. Pois fala, então, que é muito interessante. Que é muito interessante. E aí, o cabo, é interessante que o cabo seja um cabo bom de você segurar, firme, que não escorregue, para você não machucar a sua gengiva. Sabe, doutora Fabíola, meu marido, ele usa aparelho e ele vive com a boca dolorida, porque o impacto, às vezes, do aparelho na mucosa, no lábio, né, fere. E aí, às vezes, até quando ele escova os dentes, acontece com essa escova aqui, ó. Então, tem que ter realmente cuidado. É uma boa dica que a doutora Fabíola deu. É uma escova macia ou extra macia, mesmo para quem usa aparelho ortodôntico, tá bom? E aí, você finaliza sempre a sua higiene limpando a língua. E a gente tem aqui as duas propostas de higiene da língua. É o raspador lingual ou o raspador lingual, seja ele nesse formato, com as cerdas ou sem cerdas. Agora, é interessante porque, gente, se você deixa aquela massinha branca, que a gente chama de saburra lingual, na sua língua, você vai ter halitose. Se você, que é o mau hálito, certo? Se você não usa o fio dental, que é aquela limpeza interdental, você vai ter mau hálito. Então, as pessoas perguntam muito a respeito do combate do mau hálito. O mau hálito, a primeira orientação para o controle de mau hálito é você escovar, higienizar corretamente sua boca. Pronto, a gente pode... Fio dental, raspador lingual e escova extra macia. A gente pode até aproveitar aí na próxima semana e falar sobre mau hálito, sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que mau hálito é por causa de problema no estômago. Pronto, podemos ter nada. A gente pode aproveitar aí na próxima semana e falar sobre esse assunto. Afinal de contas, todas as quintas-feiras, a doutora Fabiola Serra vai estar aqui comigo trazendo essas dicas de saúde bucal para vocês. Amei as dicas de hoje, doutora. Então, valeu, né? Até a próxima quinta-feira. E a gente...